Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Silveira CX e hoje vou te ensinar como postar o vídeo aí no YouTube da forma correta com as novas atualizações, esse vídeo está sendo gravado no mês de março de 2021 e o passo a passo eu vou te mostrar agora com as novas atualizações de postagem do YouTube e lembrando pessoal que esse método aqui, você seguindo o passo a passo você não vai ter risco de pegar alguma punição, algum strike ou algum direito autoral por conteúdos inadequados então vem comigo para o passo a passo Bom pessoal, já aqui no YouTube, já carreguei meu vídeo já coloquei aqui o título, a descrição, as tags enfim, aquele primeiro passo que você já sabe como é que faz que os detalhes, em seguida a gente vem em monetização que é o segundo passo, seleciono aqui a opção ativado, vou estar concluindo aqui a gente não tem como alterar nenhum tipo de anúncio personalizado devido o nosso vídeo ser menos de 8 minutos em seguida você vem em próximo até aqui tudo bem, mesmo passo aqui tem a opção adequação para publicidade ok, se você acha que seu vídeo está adequado, você vai clicar aqui nessa caixinha nenhuma das opções, ok, e aí pessoal, se você for aqui em próximo não vai enviar, ok, ele vai aparecer aqui uma pendência e aqui em cima tem essa caixinha para a gente como você classifica seu vídeo de forma geral adequada para anúncios aí você clica aqui em enviar classificação a partir daí, quando você fizer esse envio automaticamente o sistema vai entender aqui abaixo que seu vídeo está adequado para anúncios lembrando pessoal, que não adianta você querer enganar o sistema tá bom? Seja verdadeiro aí com o sistema do YouTube porque se eles identificarem aí alguma fraude alguma forma de burlar o sistema você pode acabar pegando um strike e até mesmo perdendo o seu canal viu gente? Então, seja verdadeiro aí nas suas informações bom, em seguida você vai vir em próximo e aqui é a opção tela final, né? Vou estar adicionando aqui bom pessoal aqui em tela final, vou estar deixando aqui o melhor para o espectador, o melhor vídeo do canal vou aqui centralizar aqui, né? a minha tela final em seguida você vem salvar normalmente, né? até aqui tudo bem aqui adicionar cards interativos, né? você pode adicionar um card aí para os seus espectadores, ok? vou selecionar aqui qualquer um vídeo aqui abaixo eu vou deixar uma mensagem de boas-vindas em seguida eu vou vir aqui em salvar, né? pessoal, essa configuração como eu falei anteriormente já tinha, né? Disponível e agora você vai vir em próximo, ok? em seguida tem verificações, né? que é a quinta opção e aí ele vai te informar, né? direitos autorais nenhum problema foi encontrado adequação do anúncio nenhum problema foi encontrado ou seja aqui o sistema está dizendo que o vídeo não tem nenhum direito autoral e está adequado para anúncios, né? não tem nenhuma restrição, certo? então em seguida eu posso vir aqui em próximo e aí pessoal para finalizar, né? como eu falei anteriormente nessa etapa aqui anterior não existia, né? o YouTube colocou agora, né? que ele já te fala todos os detalhes aí do seu vídeo, né? se tem alguma restrição, né? por direitos autorais né? provavelmente não vai rodar anúncio e aí ele vai te dar uma chance de você publicar esse vídeo como privado, né? para depois você estar corrigindo aí o que possa ser esse possível defeito, né? e essa função eu gostei muito, pessoal porque vai ajudar bastante as pessoas aí que publicam de forma errada, né? a não correr o risco de perder o canal isso é muito bacana, viu? e aqui como eu falei em seguida tem próximo, né? tem a opção visibilidade e sempre, pessoal quando eu posto meus vídeos, né? eu posto como privado ou como não listado, né? e em seguida eu venho em salvar ok, galera? então o vídeo já está salvo, né? já está publicado é como eu falei anteriormente, né? eu sempre coloco meu vídeo como não listado ou como privado, né? e aí eu espero aí em torno de 20 a 25 minutos enquanto o sistema do YouTube vai me informar aí se meu vídeo tem alguma restrição, ok? caso contrário eu já seleciono um horário aí que ele vai começar a ser reproduzido é muito bom essa função agora nova porque não preciso mais me preocupar, né? automaticamente ele já me informa se meu vídeo ali está com restrição ou se já está disponível para gerar receita ok, galera? espero ter ajudado vocês com mais esse tutorial se gostou não deixe de se inscrever no canal de ativar as notificações e deixar o like aí se o vídeo for útil para você tá bom? valeu, pessoal! e a gente se vê no próximo tutorial tchau!